Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like no vídeo, não custa de graça, é de graça, não custa nada, é de gracinha, falou gente, vou ensinar como pegar esses mods, amalgam, rapaz, mods raros, beleza, são vários, vamos contar lá, porque faz tempo que não, acabei de fazer a missão aqui para poder recordar, porque é tempo de não fazer isso, então se eu tiver alguma falha aí, desculpa a nossa, bom, a gente já veio aqui no codex do nosso universo, vamos ver quantos mods são, são mods raros? aqui, raridade, tá, a gente tem 8, 9 mods, aparentemente não 9, não sei se você vai ter mais, tá, alterando, amalgam, tá vendo, tem amalgam, argonaki, olha lá, mais penetração, dano de adagas, interessante, temos aqui o tiro múltiplo, tá vendo, amalgam, barrel, mais 60% de esquiva, temos o daikyu, target adquirit, multiplicador de acertos e precisões, mais stead de roubo de vida, hum, panicanas, olha, legal esse aqui, hein, amalgam, furax, olha só, rapaz, rapaz, tô pensando numa arma aqui, se prepara, esse aqui, interessante, isso aqui, furax body counter, 15 de duração de combo, mais 20 de raio de explosão, me lança foguetes especiais, abate copacorpo e derruba o inimigo em um raio de 15 metros, para furax, já, 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 vlog, é, mais 45 capacidade de carregador, mais 100% de chance de incrementar combo durante o bloqueio de escudos, corpo a corpo, olha, amalgam shatter, 85% de chance de crítico, e mais 60 velocidade de preparação e ataque pesado, opa, isso aqui é legal, hein, hum, esse aqui também eu já usei bastante, amalgam ser, rayton, 155% de dano e mais 25 velocidade de corrida, e temos aqui, amalgam shotgun, space, 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 sei lá, 85% de cadência de tiro e mais 45% de velocidade de reanimação, de reanimação? Ah, escopeta, tá bom, aonde que você farm isso aqui, tá, primeira coisa pra você farmar esses mods raros aqui, tá, eu não sei, eu tenho 9, eu não sei se você vai te pegar mais, se alguém tiver mais que 9, me avisa aqui, tá, no chat, se falta algum aqui, pra coleção, beleza? E também, de quebra, você farm a Wisp lá, aonde você vai farmar isso aqui? Eu vou mostrar no mapa aqui, e vou mostrar a build que eu fiz aqui, é um pouquinho mais chato, gente, porque você precisa de algumas coisinhas, tá, é aqui, ó, em Júpiter, certo, a gente vai matar, é uma missão de assassinato, e Ropaloliste, beleza, até aqui, ó, leve 40 a 40 a 40, beleza? O que você vai precisar aqui, gente, a gente vai matar a galinha voadora aqui, eu vou de Inaros, se você tiver um personagem tanque, é melhor, tá, o que a gente vai ter que ter aqui, ó, o bichinho é um pouquinho chato, você vai precisar de um personagem tanque, você pode usar um, meu, pode ser um Eldrin, pode ser um Inaros, pode ser, até os Caliburis também aguenta ali, um Atlas, tá, então aqui eu montei uma vida de sobrevivência, eu vou fazer um vídeo em breve, tá, deixa eu ver se tem alguma sobrevivência mais simples aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não... tá, ó aqui, ó, eu deixei vida aqui, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa que você vai pedir aqui, ó, ó aqueles mods que os chineses pegaram, tá vendo, ó, vamos jogar com eles, o Carning e o Carapace, eu fiz um vídeo anteriormente, né, aonde consegui os 9 mods, vou usar eles pra gente brincar aqui, beleza? Ah, deixa ele tanque, não dá nada muito que isso aqui, deixa eu ver se eu vou deixar só, se eu não cito o crit, começa a me dando corpo a corpo, tá, beleza. Ah, será que isso aqui vai influenciar? Não muito, né, é que o bichinho não tão forte, mas vou deixar aqui desse jeito, quem quiser acompanhar uma build mais tanque do Inaros, tá aí, tá, Inaros é super vida, né, então, o que você precisar? Vamos lá, o que você realmente precisa, você precisa de uma arma de tiro de precisão, tá, não precisa ser tão espetacular, tá, tô com uma rubiquinha aqui, ó, deixei ela que tá sem Riven, tá, eu tenho até um Riven aqui, mas se você copia essa build aqui, sem Riven, tá vendo, ó, dando radiação, vigilante armament, cessation, ó, tá vendo assim, ó, lá, hammer shot, beleza, heavy calibrator, podstrike, sprint chamber, hellfire, tá, storm bringer, storm, 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 né, de raio, storm bringer, storm bringer, mas assim fala, tá bom, ah, o que você tá usando aqui, vou deixar a Nucle daqui, vamos ver se eu tenho uma, ela sem Riven, eu também, sem Riven, no lugar do Riven aqui, você pode colocar isso aqui, ó, tá bom, pode pôr isso aqui no lugar do Riven, deixa eu, vou deixar aqui, a minha Nucle tá ruimzinha, sabe por quê? Eu tava vendo esses dias aqui, ó, olha só, eu vou equipar aqui pra vocês verem, ó, ela veio com o mínimo possível, 25%, pra fazer uma outra Nucle melhor, minha conta, baby, tá com 57%, nossa, mas aqui eu vou deixar bonito, tá, não tá aquela Nucle, mas ela tá bacaninha, beleza, o que você vai copiar aqui, essa aqui é a versão sem Riven, tá, o Riven tá com um pontinho só, desculpa, mas, vou fazer o quê? Vou deixar aqui se eu puder ajudar um pouquinho, beleza, beleza, e também eu tô usando uma Venka, o certo, gente, você vai ter que usar uma milizinha boa, porque na terceira parte vai ter uns sentientes, que eles são imunes a uns danos, entendeu, se você tiver Paraceses, vai ser show, tá, eu vou pegar uma arminha aqui, só pra gente não ter, deixa eu pegar uma arminha aqui, não ser tão forte, pra gente brincar, ó, vou pegar essa aqui, ó, brinca um curto, certo, vou deixar ela sem Riven, normal, sem Riven, tá bem, só pra gente sofrer junto lá, beleza, tá aqui, essa arma aqui você pega no Dojo, tá, gente, eu fiz um vídeo sobre ela também, lá no seu clã, no Dojo, tá, Twin com o Cur, show, tá aqui uns modzinho dela, ensinei como, eu vou fazer o nosso Diven, o shotzinho, vou fazer hoje sem falta, a Uniformal Codid Overload, beleza, deixa ela aqui bonitinho pra vocês, e vamos lá, e tô usando a Escola Madura, aí, é, poderia ser, aí que tá, aí que tá, gente, ó, mas tudo bem, não vai influenciar tanto, só que você vai precisar de uma Amp, é, rapaz, chegou a hora, você vai precisar, vou botar o Esc aqui, ó, vamos botar o Operador, certo, Equivamentos, você vai precisar de um Operador, e vai precisar de uma Amp, tá, eu tô com uma Amp aqui, que eu uso pra matar boss, eu fiz outras Amps, mas vou deixar essa aqui, ó, tá, é uma ligação Propa, uma Prisma Raplak, e a Marra Lorin, show? Tô usando o Magnus Vigor, essa aqui você usa a mesma coisa pra fazer o Eidron, tá, e o Magnus Isolamento, que é o Lockdown, acho que era, e Vitor Sombra, que que é o Sombra, no Aceito de Precisão, 40 chances de mais 60 chances de crítica durante 12 segundos, isso não vai ser, te falo que pra matar aqui, você não precisa ir desses, desses, dessas, Arcano não, tá, mas você vai precisar de uma Amp boa, tá gente, precisa de uma Amp boa, tá, eu tenho que ter tanta Amp que eu fiz aqui, eu não sei mais, eu não me recordo quais são, mas essa aqui é excelente, tá, então você faz ali, ó, uma ligação Propa, o Prisma Raplak, até você pode fazer só com uma de Cetus, ou você vai fazer uma legalzinha, eu não lembro mais qual que é, tá, mas faz uma Ampzinha boa, que dá pra brincar lá, show? Então cuidados aqui, agora vamos fazer pra missão, então eu vou apertar ESC aqui, ó, vamos lá pra navegação, e vamos lá matar a Galinha Voadora, opa, Lulist, vamos lá, e aí eu vou, eu fiz duas vezes agora pra recordar, e acho que eu vou mostrar a sequência do que eu fiz, se tiver uma maneira mais fácil aí, o pessoal que estiver assistindo o vídeo, pode dar uma ajuda pra gente, não é que faz tempo que não fiz isso aqui, vamos lá pra TESC aqui, e vamos lá matar a Galinha, tá, aqui eu não vou nem gastar a punição, eu vou usar só minha arma, tá, aí ela vai falar boazinho pra nós, nossa história, nevasta, iduda por sonhos e guiadas por fantasmas, não gasta em munição, tá gente, a munição ali, nossa arma é forte, não é 20, leva 40, eu até ignoro esses bichos aí, vamos lá direto aqui, acostumado a fazer no Aço, que o bicho tudo deve ser entre tralala, bom, aqui gente, ó, se você quiser tirar um teno, você pode ir pulando aqui, tá gente, daqui eu aperto 5, e ó, vou direto ali, tá, ó, pá, 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 mas se você não tiver, mas tem que ter um teno, mas se você não conseguir pular, você vai pelas paredes ali, que dá também, tá, direto aqui, é, é ruim que, eu acho que, eu acho que essa imagem, ah tá, é que tá, como eu jogo nesse, eu não sei como você consegue jogar assim, quem joga, eu só joga assim, né, tá certo, quem joga assim, a imagem fica aqui, né, do bicho, não sei, rapaz, se tem uma coisa que me atrapalha, nossa, eu não consigo nem pular direita, eu não sei como você consegue jogar assim, isso aqui me atrapalha demais, ó, eu fico, sei lá, apertar a volta normal, dá até agonia, dá agonia de ver esse negócio torto, meu, desse jeito, bom, aqui é o seguinte, ó, vou apertar o 5, como ele entendo, vou, pum, pular aqui direto, tá, vamos lá, não tem um jogo demais aqui, e aí eu vou narrando a cena, pra gente matar essa galinha, eu acho mudou alguma coisinha do que eu fiz a última vez, acho que tá mais fácil, aparentemente, ó, aqui é a mesma coisa, aqui vou pegar o 5, teno, cadê o meu, vai pra lá, aqui dá pra pular, olha lá, aqui dá pra pular, vai, pulou, eu voltei, ah não, eu vou voltar do Ludo, eu vou repetir o mapa, tá, vamos lá, vou matar a roupa Lulist, ou a galinha voadora, bichinha feia, você vai ver, tem que ter uma amp, mais ou menos, gente, não vem com a primeira amp lá, motzinha, que você vai penar aqui, tá, você tem que ir com a ampzinha, legal, ó, tô com Inarius aqui, certo, tá, cadê galinha voadora, cadê tu, ó lá, pensa num trem feio, é isso aí, eu nunca sei qual é a cabeça dela, beleza, a gente vai fazer aqui, uma lembrada, você aperta o 5, e vai tirando, eu tô tirando o escuro dela, com o meu tempo, certo, tirei, tá, você vai pegar, ó, tá vendo que tem 3 pilates ali, uma aqui, outra ali, outra ali, são 3, certo, vou pegar aqui na galinha, vou voar, agarra ela com o X, tá longe, perto dela, agarrei, agarrei, seguro o Y, e vou usar o Shift aqui, ó, pra empurrar ela com um canto ali, vou empurrar ela ali, vai galinha, vai, vou empurrar pra esse ponto aqui, são 3, tá, 3 pilastras, tô com o W apertado, deixa a galinha aqui, é, então agora eu vou apertar o E pra sair, e deixa, fica atrás daqui do, pra ela quebrar aqui, ó, cadê, quebrou a galinha, quebrou, quebrou aqui, agora eu vou fazer o que, tiro, aperto 5, tiro o escudo dela, é, aperto 5, minha imp, tira o escudo dela, deixa ela vir aqui, e vou tentar, não dá pra pular agora, ainda, eu pegar ela ali, é que Nados é forte, pra essa galinha, vem cá, apertei o CTRL, voei, e, não peguei, já tá muito longe, eu tenho que pegar, pular esse onde deve, pra dar o X, vem cá galinha, deixa ela vir, tá com frescura agora, deixa ela ficar mais perto, vem aqui, vai, chico perto, agora sim, agora vou lá, apertei o X nela, carrei ela, mesma coisa, aperto o W, e aperto o X, opa, tá a luz, siga a luz, vai lá, vai, vai, a luz, pronto, já ataca a cabeça dela lá, vai, vou voltar pro meio, aqui, vai aparecer 3 bichos agora, o que você faz, vai aparecer os bichos aqui, você mata os bichos primeiro, tá me fazendo o couro, cadê, aqui, mata os bichos, são 3, devem ser 3, não precisa galinha mais, ela vai te pegar, em vez de quando, né, tem que cunhar, se ela pegar, me solta a galinha, veia, ó, tem um aqui, outro aqui, são 3, vou matar esse cara primeiro aqui, ó, beleza, e matar esse outro aqui também, tá, chegou aqui, gente, aperta o 5, pra ver se tem que tirar o escudo dela, não precisa, vou atirar aquela parte ali, tá vendo, pá, tirou, aí você vai vir aqui, ó, que ela tá mancando, e vai clicar nesse chito aqui, ó, pra tomar um raio dela, ó, entendeu, o que eu fiz, tem um negócio do lado, você viu, né, quem perdeu, você pôs, dá uma olhadinha lá, aqui, mesma coisa, tá vendo, aqui, a gente vai pegar, oxe, a copa é minha, tá, vamos lá, matar esse aqui também, oxe, tinha um bicho ali, cadê ela, nem precisaria tirar o escudo daqui, tá, a gente vai pegar ela só, vem galinha, aperto o X, já falei, agora vamos levar no segundo, que tá inteiro, vamos levar no meio ali, aperto o CTRL, ou, aperto o A, o Y, e o Shift, vai, boa, jogar ela pra cá, dá brava comigo, mariposa, véi, ó, deixou aqui, ir pra trás, pra ela destruir, ó, destruir aqui, cadê, tira, agora aperto o 5, tirar o escudo, tá, tô atirando com o A, vai tirar o escudo, tá, porque se eu levar na luz, sem o escudo, não adianta nada, apertei o X, catei a bichinha, agora tá rápida, e vai pra luz, vai, vai pra luz, vai, toma, vai, 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 não foi, oxe, não quebrei, vai ajudar, é, agora vai, ah, tá, tá muito junto, é, pode ter funcionado, aqui, mesma coisa, eu vou pegar, matar os bichinhos, que vão estar atrapalhando a gente, cadê, mata os 3 aqui, eles são meio fortinho, viu gente, tem aqui com uma arma minha melilla, legal, tá, tem uma sombra aqui, se você quiser matar direto, também dá, tá gente, mas tô matando esse bichinho aqui, pra tentar ficar empurrando a gente, eu tenho que destruir essa parte aqui dela, tá vendo, isso que eu destruí, tá vendo, vou dar um tiro ali, vou dar um tiro direto ali, aqui, ela, caiu, certo, tá ali, mancou, você vem, peta o chito aqui, toma um raio, bichinha braba, e mata esses caras aqui, esse casal, e esse cara aqui, eu não sei o que que apareceu, mas, sei lá, não lembro isso aqui, mata esses caras aqui também, que tão, eles me atrapalham demais, deixa eu deixar aqui, tá, vou apertar o, deixa eu tirar o escudo, não sei se, eu não sei se, eu não lembro se precisaria tirar o escudo dela aqui agora, tá, mas eu tiro só pra ficar com vocês, não sei se apagar, vem cá, vem cá, peguei a galinha, vamos levar pro terceiro e último, ponta ali, depois vai ser mais rapidinho, aperta o, o shift, pra levar a mariposa lá, vai lá, vai lá, vai lá, deixa a bichinha, deixa ela bem aqui, coladinha aqui, vai ter o E pra sair do, o negócio, deixa ela dar um tirinha ali, fica pra trás, tá, aí, pode funcionar, aperta o 5, pra tirar os escudos dela, agora tem tirado o escudo, realmente tem, tirei, beleza, aqui, pular, apertei, vai, peguei, 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 aí, agora aperto o W, e shift, vai, 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 tá, a luz, a manipulada, vai, fria, tá, agora, essa parte que eu acho que mudou, é que você vai atirar nas articulações dela, vai vir um bicho chato, esse sentiente aqui, tá, uma pessoa sentiente aqui, eles são mais chatinhos, tá, você não precisa matar, mas, a galinha me segura de novo, ó, tem um aqui, dois, são três, né, e um no meio, é que o Inaris aqui não vai morrer, tem quatro, na verdade, tá, eu vou atirar nas articulações, só, pá, atira nas articulações ali, ó, acho que é só uma só, e aperte o X, ah, não, você senta nos dois, você senta nos dois joelhos, tá bom, vamos matar essas péssimas, eu acho que ela fugiu, né, a minha minha não está sem alcanço, parece, tá, mas vamos lá, te dar, no joelho, eu acho que pegou, tem que ser nos dois joelhos, para ela poder ficar mancando ali, e tacar o raio nela, rapaz, tu é feia, é, eita bichinha feia, aqui, e ali, nossa, ela nem pegou ainda, solta, solta, eu atirei, eu atirei lá, vai, e aí filha, vai me soltar, com licença, deixa eu ficar aqui, vamos ver, aqui, vamos lá, vou atirar, tá, no joelho ali, no joelho ali, agora vai, não, foi, é, tem que atirar, gente, tem que atirar bem naqueles, aqui, vamos lá, vou matar essa, aqui, aqui, tem que atirar, na, nesses, aqui nela, entendeu, quando ela fica assim, você atira aqui, aqui, e, tá, morta a galinha, vamos ver, aqui no finalzinho, você vai ganhar um mod, e também, uma parte da, do artframe, wisp, wisp, é o wisp, our new home, vamos lá, tem um, acho que o bp também cai aqui, aí, eu vou pular aqui, deixa eu apertar o f, o pão de arma, assim, tudo aqui, tantinho, espera, a canção de cair ali, aqui, se você quiser planar, gente, aperta o direito do mouse, tá, ó, tem dois pulinhos, aperta o direito do mouse, tá vendo, ó, acho que vou errar, eu errei, vai cair aqui, vai, ah, caiu, vamos lá, vem correndo, pula, pula, pula de novo, e aperta o direito do mouse, o negócio tá planando, pronto, vamos ver aqui, a nossa recompensa no finalzinho, o que que nós ganhamos, ó, wisp, né, a wisp, o diagrama, e também, almogon, hipax, hip, hipcas, hipcas, almogon, hipcas, 31 de chance crítica, bom, pra, é, realmente, você vai ter que fazer, rapaz, várias e várias vezes, até conseguir todos os mods, eu acho, que são só, 9, eu não sei, eu fiz bastante isso aqui, eu acho, basicamente, vamos ver aqui, né, esses são os mods, são muito úteis, né, gente, você pensa que esses mods, aqui, são, é, rapaz, eu não sei, se dá pra comprar, eu acho que não, né, não lembro se dá pra comprar, mas tá aqui, né, 1, 2, 3, 4, são 8 ou 9 mods raros, beleza, gente, se você tem gostado do vídeo, deixa o like no vídeo aqui, né, nosso baby tenor vai dar um agradecimento, algumas pessoas têm medo, deixa like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, que você vai acordar, no além, ele é boa gente, falou gente, espero que tenham gostado do vídeo, e aqui eu sou 9, por enquanto sou 9, eu não sei se vai ter mais, beleza, como não apareceu nada escuro aqui pra mim, eu acho que sou 9, falou, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, e até mais, e eu vou fazer um shotzinho, pra onde farmar o Codid Overload, o pessoal tá pedindo, faz 2 dias que tem que fazer isso aqui, opa, vou fazer um shotzinho, pra vocês, aonde farmar, esse modzinho, Codid Overload, em breve, falou, tem bastante lugares aqui, tá vendo, mas eu vou mostrar aqui, um lugarzinho legal, ver qual que é o mais fácil, pra vocês, falou, até mais, deixa o like no vídeo, tchau, até o gostado, tchau,